Centenas de crianças participaram da brincadeira de caça ao ninho neste fim de semana aqui em Joinvilha. Aquele evento que já deixa no ar um clima bem legal de Páscoa. Evento promovido pela NDTV e parceiros. Chegou já a oitava edição e desta vez foram distribuídos 600 ovos e chocolate. Imagina a alegria da criançada, hein? Foi um dia diferente, de muita diversão em família, ao ar livre. Vamos ver. Muito espertas e serelepes, as crianças logo descobriram onde o coelho escondeu os ovos de Páscoa. E a cada ovinho encontrado, muita alegria. A Cecília, de seis anos, achou alguns com a ajuda da irmã e dos pais. Muito legal e não foi tão difícil. A chuva marcou presença neste domingo e colocou todo mundo para correr. Mas era algo passageiro e logo o sol apareceu novamente para a alegria das famílias. Todos voltaram à caça. Os ovos escondidos pelo parque da Espoville eram de plástico. Mas depois de encontrados, eles puderam ser trocados por ovos de chocolate. Cada criança teve direito a um ovo de Páscoa. Ao todo, foram distribuídas 600 unidades. É um momento totalmente da família, onde as crianças têm a oportunidade de brincar, resgatar uma tradição já tão antiga, que é a procura dos ovos de chocolate pelo gramado, que também é muito importante estar ao ar livre. As crianças hoje têm muito pouco espaço aberto para brincar, então esse momento é bem interessante. E as famílias interagem com as crianças. Então a caçada é junto, as oficinas também são participadas pelas famílias. Todo mundo consegue se divertir bastante. Para Tiago e Gabriela, mais do que uma atividade de lazer para as crianças, que adoram essa época de Páscoa, a caça aos ovos também serve para aproximar as famílias e proporcionar momentos únicos. Foi bem divertido, bem facinho para elas. É gostoso, porque a gente pode vir aproveitar com elas aqui, ao ar livre. Ficou bem gostoso mesmo hoje, com esse dia ainda que favoreceu hoje. Deu para caçar, a gente já veio preparado com chuva, trouxemos bota, toalha de banho para secar, se caso elas tivessem se molhar, porque João e Vilêncio é assim, tem que aprender a tomar banho de chuva. Estar junto é a melhor coisa, aproveitar cada momento. As vagas eram limitadas e tinha direito ao ovo quem previamente fez a inscrição, doando um alimento não perecível. Além da caça aos ovos de Páscoa, as crianças puderam tirar fotos com coelhos, participar de brincadeiras e oficinas. Nós temos as oficinas gratuitas de pintura de casquinha, que acontece fora, na parte externa. Aqui interna a gente tem a pintura de orelhinha e a pintura de rosto, onde as crianças conseguem se sentir mais introduzidas na festa. A Caça ao Ninho 2023 foi promovida pela NDTV Record, em parceria com a cervejaria Guti Brau e a fábrica Guti Chocoladen. Muito legal, agradecer a todos os parceiros, a todos que estiveram lá, a criançada que fez uma festa e tanto, essa aí correndo está muito fofa. A informação que a gente teve ali do Michael, que esteve no local fazendo a reportagem, Juliano também junto aqui, ó. Era um fervo, assim, que aparecia aquele momento em que iam ter que encontrar os ovos. Ou seja, se era para distribuir não só o chocolate, mas a alegria num todo, e o estar junto, como a gente ouviu ele da mamãe, realmente foi isso que aconteceu. Momentos que entram para as memórias, que entram para essa relação, para a união de família. Valeu a pena, são oito edições, então o sucesso já é garantido, né? Agora, só a Páscoa do ano que vem.